Igual o nosso grupo, são quatro meninas, cada uma com um estilo diferente, né? Então, beleza. E cês tão usando roupa rara? Com certeza. É, tá, está, né? Patrocina a gente. Eu senti roupa rara. Ó, quem me achar bonito pode até me seguir no Twitter. Puts. Vai perder followers. Vai, certeza. Isso aí é uma coisa... Ah, eu tô sofrendo, não, gente. Mas tá confiante, amor. Amigo, tem uma perguntinha rapidinha. Então, beleza. Não, eu vou tocar uma música e agora eu fiquei até meio... Pra Amanda, você dá no espinho, rebola o rabinho. Ah, ah, ah. Então você ficou bem chato, tem como dizer o interior. Eu falo as apimentadas, aí você diz... Não conoco. Eu falo assim. Você não conoco, mas eu conto pra você. Uma banda de forró, uma banda de forró, gravaram uma música, Melô da Cadelinha, que é muito engraçada e vai pegar, porque é muito boa a música. Certeza. Já pegou. Já pegou. Aí, onde elas estão? Estão na revista Sexy. Todas peladas lá, muito peladas. Muito, muito. Não miguelaram nada. Vocês não miguelaram nada, né? Não. Tentou, a gente tentou. Tem uma foto da Japa que tá... Eu tô mais confortada. Tem uma foto da Japa que tá ótima. Graças a Deus. Tá ótima, Japa. Tá louco, você tá louco. Tá ótima, não fala assim. Tá beleza a foto. É, né? Vocês gostam. É, elas sãozinhas. E a Playboy de setembro, elas saíram da Playboy de setembro e eles disseram que foi a coisa mais excitante no mês de setembro, segundo a Playboy. Segundo a própria revista. Forró eletrônico é o som delas. A Priscila, a Juliana, a Anne e a Patrícia estão aqui, todas bonitinhas e bem gostosonas. Eu queria saber se tem o dedo da Tami Gretchen no meio de vocês como empresária ou como alguma coisa. Óbvio. Tem nada a ver com a história. Não, não tem nada a ver com a Tami, nosso grupo. Mas já já ela vai... A Tami vai dar uma... Olha, eu vou ser coreógrafa. Já já ela se mete aí, vocês vão ver. Não, não, ela já tá com outro projeto e ela não vai se comprometendo. Aquilo vê longe, colega, tal de Tami Gretchen. É o olhar do Falcão. Daqui a pouco ela... Olha, eu vou coreografar um projeto. Vocês vão ver, daqui a pouco ela tá no meio. Se vocês já fizeram festinha a três. Que isso? Que é festinha a três, bora? Tá louco. Eu sou ciumenta. Aquela coisa. Cadê eu com ninguém? Não, então tá bom. Está bem. É homem, eu só gosto de homem. Sério? O hit de vocês é cadelinha, que eu achei super gostoso e muito caninhoso. Você gostou de cadelinha? Cadelinha, eu acho que a mulher gosta de se chamar dessa forma. Das suas, né? Você também, Amanda. É que você não reúne condições pra ser uma cadelinha. Nossa, velho. Graças a Deus, eu não quero. Outra forma carinhosa que vocês gostam de ser chamada? Cachorrinha do funk, vem que eu tô facinha, gostosinha até o chão. Não, não dá nada com fã. Você diz ser chamada que horas, em que momento? Naquele momento mais caliente, a dois. É bom chamada de cachorra no momento caliente. Cachorrinha. De cachorra. Gostosa. Gostosa acho que é uma... Gostosa. Pipipipi. Pipi. Não fala. Não fala. E mulher que diz que não gosta de ser chamada de gostosa é hipocrisia, isso aí. Hipocrisia? Toda mulher gosta de ser chamada de gostosa, sim. Qualquer mulher gosta, ele recebeu elogio. Não, lógico que não no meio da rua. Não é. Mas não no meio da rua. Mas eu acho que o homem. Da pessoa que a gente ama. Eu acho que você ama, com certeza. Mas e o pedreiro suado, com o sovaco vencido? Se você ama ele, ele tá valendo, né? Mas você passa na rua, ele fala que ele... Você fica lisãojada ou ofendida? Você tá indo pegar o busão? Eu nem escuto. Eu não entendo o busão, não. Você tá com alguém ligado? Eu fiz que nem vejo. Carioca, você tá muito calado, Carioca. Tá triste. Você tá com algum problema comigo, cara? Nossa, só isso. Ele tá com a revista aberta aí na frente. Ele tá concentrado. Ele está nervoso. Ele não faz aquela voz romântica, fala a galera. Parece que ele tá meio triste. Não, eu não tô triste, não. Eu tô tranquilo. Beleza. Eu não faço a sua pergunta. Eu queria saber se vocês pretendem fazer um dia aquelas pegadinhas picantes. Eu respondendo por mim, não. Nossa, velho. Eu não sei nem que pegadinha é essa. Eu te mostro, Japinha. Você vai conhecer a pegadinha picante. Gosta não? Tem medo? Pô, mas você não é a cadelinha aí que você tá falando. Cantando na música. Eu sou o vira-lata da parada. Como é que fica? Vira-latão com dogue alemão. É a música. Cachorrão sarnento. Eu como saladinha de ração. É nóis. Vamos? Ela afinou, ela afinou. Deixei ela com vergonha lá. Não. Ficou com vergonha, Japão? Só o que eu quero. Ah, você não quer? Eu escuto só o que eu quero. Ah, é assim. Eu não tenho o seu sotaque, carioca. Ah, além de cachorra sua, né? É, carinho de queijo. Tá certo, então. Eu tenho outra música aí, Emílio? Não, só tem o single. Só tem o single. Esse é o single. É a música da Billboard, do sucesso esse. Exatamente. Eu tenho a Priscila, você participou da... Né? Verdade. Eu esqueci de onde você participou, mas foi muito bom. A praça é nossa. É, eu gravava a praça. Sério? Não, 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 ela era o Carlos Alberto. O Carlos Alberto. Ela era o Carlos Alberto, Gil. Fazer a quadro mesmo. R$50,00. Fazer a quadro. Fazer a quadro? Qual que era o seu sotaque? O Zé Bonitinho, exatamente. Ah, tá. Ah, tá. Não importa o valor. É um clássico, o Zé Bonitinho. Desculpa. O Zé Bonitinho, respeito muito. Banheira do Gugu, nunca. Eu não. Eu já gravava também com o assistente palco do Show do Tom. Credo. E eu gravei o Pânico com vocês uma vez, há muito tempo atrás, quando o Pânico nem era... Como assim? O que você fez? Não, eu vim uma vez pra cá e me convidaram pra gravar de Paniquete, quando não era o tempo da Val, ainda numa morena. Ah, Val. É, faz muito tempo isso. Só que depois eu acabei de morar em Curitiba e... Pânico era na gás. Vamos fazer a nossa versão da Beira do Gugu, o tanque do pânico. A gente coloca a mulherada tudo num sabão em pó e elas vão se ensabonando e lavando cuecas do pânico. Você sabe que às vezes eu fico muito chateado e fico muito entristecido das pessoas que tentam minimizar vocês que trabalham com o corpo. Que estão na batalha. Eu fico muito chateado e fico muito triste com essas pessoas tentando colocar vocês, deixando vocês de uma maneira inferior. Exatamente. Ninguém fala isso aí por trás da gente, né? Poucas das pessoas sabem que nós, como belos... Nós temos uma família, temos filhos... Não, não, não digo nem isso. Nós. Normal. Nós. Agora eu falo... Você trabalha com corpo, Emílio? O Emílio faz academia, faz espírito. Não, eu do fitness. Eu vou falar uma coisa pra você, Amanda. Dá nela, Emílio. Eu aposto, eu aposto que se você fosse seguir a dieta e a determinação e a disciplina que essas meninas têm, você não faz uma semana. Estava morta. Em uma semana você desiste, você desiste porque não é fácil. Chega aqui todo dia atrasada. Então eu fico muito chateado porque todo mundo chega e fala assim, ah, fica lá mostrando a bunda, fica lá não sei o que, fica lá rebolando, como se isso não fosse... E dá muito trabalho. Vai manter isso. Só a mulher é belo como nós, que tem um abdômen bem cadinho, como nós, que cuidamos do nosso corpo, só nós. Sabemos o quanto é difícil, concordo. O quanto é difícil, o quanto é complicado, a disciplina... Fazer uma hidratação no cabelo. A luta pela gravidade, é difícil. Na verdade, essas pessoas vão pra faculdade e decoram 3, 4 fases. E repete de ano, irmão. E repete de ano, irmão. Estuda 3, 4 fases. Tem um monte de gente que se mata na faculdade e depois vai trabalhar num shopping. Ah, tá, que bonito que não tem emprego aí. Mas você tá subestimando que trabalha no shopping? Eu acho muito válido o trabalho no shopping. Não, não, não tô subestimando, só que passa dificuldade. Mas a faculdade não pode ser mais uma faculdade, estudando se não tem mercado, não tem postas abertas pra você. Eu acho que todo trabalho deve ser muito respeitado. Respeito? Eu tenho dependente do valor do pai da minha mãe. E tá rebolando. Não respeita, não. Isso mesmo, porque eu não tenho oportunidade de trabalho. E aí? Toma. Presta um concurso, amiga. Faz curso. Para aí. Olha o corpo da menina, minha bonita. Deixa ela fazer o que ela quiser. É democracia, Amanda. Deixa de ser ditadora, sua louca. Olha, vai fazer o agachamento. Você é minha escola. Eu tô no mesmo lugar que você, ganhando mais. Olha que dor. Ai, ai, ai. Mas isso é referência. Sou referência. Eu tô no mesmo lugar que você que fez faculdade e repetiu. Quer dizer, você da faculdade não consegue chegar aos meus pés e ao meu salário, querida. Então, antes de meter comigo, eu dou na sua cara. Mas a minha casa no capô é maior que a sua. E daí? Mas é a minha própria. Você mora com o teu pai que conseguiu que é zelador. Ora essa. Nossa. Ele já é mancada. A negra, a negra é bom. Aí já é mancada. Cabou com o zelador, meu. Ô, Amanda, o telefone é no 42 pra mim. Peraí pra ele buscar trazer a pizza pra nós. Qual é o problema? Ah, que mancada. Dela ser zelador lá. Ele não. O zelador mora de graça no prédio. Sempre assim. O pai e a mãe é pedicuro. E daí? Qual é o problema? Muito bem. Temos mais perguntas? Como elas reagem com os assédios depois do show? É, porque não deve ser mole não, né? Gente, são muito. É, eu tô acostumada a lidar com isso. A gente tem que saber ter educação. Como acordar e falar isso aí ainda? Ô, Amanda, que saca, tá respondendo, meu. Desculpa. Porra. Negra chata, meu. Educação e desenvoltura pra saber contornar isso, né? Acho que todo mundo que trabalha com corpo, que trabalha com televisão e coisas, passa por isso, entendeu? E até porque eles vêm pedir autógrafo, tirar foto. O pessoal fica meio com medo, sabe? Eles respeitam. Você sabe que eu não gosto. E a gente trata com bastante carinho. Eu não gosto quando as senhoras, as mulheres, vêm pedir pra eu dar uma encoxada. Tipo a Índia. A Índia. A Índia ela pediu a encoxada. A Índia, velho. Eu tô encoxando bem, Índia. Eu vi ela pedindo, eu vi. A Índia. A Índia. Eu vou cantar Barry Manmore pra você. Ah, mas o cara tava outro dia encostando em mim, aí eu falei, que que cê tá fazendo atrás? Ele falou, nada. Aí eu falei, então sai, dá lugar pro outro, mano. Boa, Índia. É isso aí, Índia. Dá lugar pro outro. Olha, eu queria agradecer muito, 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 muito... As colegas. As apimentadas. As apimentadas. Eu quero dizer, eu quero dizer que foi muito bom estar com vocês. Muito prazeroso. Foi muito bom ficar com vocês. Foi muito bom ver a revista de vocês também. Sensacional. Sensacional mesmo, de verdade. Nós agradecemos. O bichou aquilo, cara, bichou. Cara, bichou o computer? Bichou tudo. Opa. Porra, que beleza. Porra, que beleza. Um, dois testes. Espero que... Som. Muito bem. Muito obrigado, Sistelivinho. Valeu, valeu as apimentadas. Eu gostaria de agradecer. Sucesso pra vocês. Tem algum telefone, alguma coisa? Quem quiser fazer o show. Sucesso. Não, só pode dar no card também, lá do nosso escritório, que é www.concorrencia1.com.br. Entra lá, tem concorrência1.com.br.